O curso desta semana você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, tudo bem? Nessa semana no Saber Direito, vamos trabalhar com as principais novidades da reforma previdenciária no ano de 2015. O meu nome é Frederico Amado, sou procurador federal com atuação na área de Previdência e Ascensão Social por mais de 10 anos e atuo como professor de Direito Previdenciário em cursos para concursos públicos, pós-graduação e prática jurídica previdenciária. E quais foram os temas que eu selecionei para vocês nesse ano de muitas mudanças na legislação previdenciária em razão das reformas? Trabalharemos com as modificações nos dependentes dos segurados e também algumas mudanças envolvendo os segurados especiais da Previdência Social. Veremos as mudanças, as grandes e polêmicas mudanças no benefício da pensão por morte, que inclusive refletiram no benefício do auxílio-reclusão. Vamos trabalhar também com os novos direitos previdenciários dos empregados domésticos. Veremos a nova regra 85-95, 85 para as mulheres, 95 para os homens, que tornou flexível o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. E, finalmente, vamos fechar com temas inerentes ao processo judicial previdenciário, como o prévio requerimento administrativo, a competência para processar e julgar demandas previdenciárias e questões processuais inerentes ao direito previdenciário no âmbito dos juizados especiais federais. Nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, o que eu separei para nós estudarmos? Nós vamos trabalhar com o rol de segurados do regime geral de Previdência Social, que consta do artigo 11 da Lei nº 8.213, de 1991, e verificar algumas modificações feitas nos segurados da Previdência Social dentro do regulamento da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social, no que concerne ao segurado especial da Previdência Social, no seu artigo 9º do Decreto 3.048, de 1999, sofreu algumas pequenas modificações em 2015 para ampliar a proteção previdenciária do segurado especial. Essa vai ser a primeira etapa desta aula. Em seguida, vamos estudar as modificações no rol de dependentes dos segurados. A Lei nº 13.146, de 2015, que aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que iniciou vigência em 3 de janeiro de 2016, modificou também a classe 1 e a classe 3 do rol de dependentes dos segurados do regime geral de Previdência Social. Esses são os dois temas em evidência, com muito interesse na atualidade do direito previdenciário, tanto para a prática previdenciária, quanto para concursos públicos, que nós reservamos para esse primeiro encontro. Os segurados da Previdência Social, eles se dividem em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles previstos no artigo 11 da Lei nº 8.213, de 1991. A lei que disciplina o plano de benefícios e de serviços do regime geral de Previdência Social. E a sua regulamentação, dentro do Decreto nº 3.048, de 1999, se opera no artigo 9º. Por sua vez, nós temos a figura também dos segurados facultativos. Os segurados facultativos são tratados pelo artigo 13 da Lei nº 8.213, de 1991, e dentro do regulamento, que é o Decreto nº 3.048, de 1999, eles são disciplinados dentro do artigo de nº 11. Nós vamos fazer um apanhado geral a respeito desses segurados obrigatórios e facultativos, dando a ênfase às modificações normativas envolvendo o segurado especial dentro do ano de 2015. O segurado obrigatório tem essa nomenclatura porque é uma pessoa que exerce, em regra no Brasil, porque em regra viola, ou melhor, em regra vigora o princípio da territorialidade da filiação, as pessoas que exercem atividade laboral remunerada no território do Brasil, a Constituição impõe, no artigo 201, a sua filiação obrigatória à Previdência Social. É uma forma do Estado forçar a proteção previdenciária, transpondo a miopia transindividual. Se a filiação à Previdência Pública Social fosse facultativa, certamente a maioria de nós somos imprevidentes. Iremos gastar o dinheiro com a cervejinha a mais no fim de semana, com a viagem a mais, e quando o risco social, quer previsível, quer imprevisível, se concretizasse, ficaríamos sem a devida proteção previdenciária. É por isso que no Estado de bem-estar social, Estado intervencionista, garantidor de direitos sociais, a própria Constituição impõe a filiação das pessoas que exercem atividade laborativa remunerada, é o chamado princípio da filiação compulsória à Previdência Social. Então, o segurado obrigatório é uma pessoa que exerce, em regra no Brasil, atividade laborativa remunerada. E esse segurado obrigatório, com base na teoria unitária, que é a que lastrei essa relação previdenciária, além de ser um beneficiário da Previdência Social, ele é sujeito passivo, ele é contribuinte de um tributo denominado contribuição previdenciária. É uma via de mão dupla, é uma relação bilateral. Esse segurado, diretamente ou através de um terceiro, como uma empresa ou empregador doméstico, paga a sua contribuição previdenciária. Em contrapartida, recebe proteção previdenciária para si mesmo e para os seus dependentes, que são as pessoas previstas na lei, no artigo 16 da Lei de Benefícios Previdenciários. E assim, existe um fundo único de recursos que vai custear a proteção previdenciária dos segurados e dos seus dependentes. A proteção previdenciária é esta, que se abre através de duas prestações. Os benefícios previdenciários, que são prestações pecuniárias, pagamento em dinheiro, e os serviços previdenciários. O rol de segurados do Regime Geral de Previdência Social, possui cinco subespécies dentro do artigo 11 da Lei nº 8.213. São segurados obrigatórios da Previdência Social. O empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial e o contribuinte individual. Esta última categoria dos contribuintes individuais foi criada através da Lei nº 9.876, de 1999, já que antes existiam os autônomos, os equiparados autônomos e os empresários. Essas três classes foram extintas e, para substituí-las, surgiu, em 1999, a nova categoria dos contribuintes individuais da Previdência Social. O segurado empregado é, em regra geral, aquele que mantém um vínculo empregatício, uma prestação de serviço remunerado, com pessoalidade, habitualidade e remuneração. Com o empregador, quer pessoa natural, quer uma empresa. Nós temos tanto os empregados urbanos quanto os empregados rurais. Então, os segurados que mantêm um vínculo empregatício, eles, os seletistas, como pronuncia a consolidação das leis do trabalho no Brasil, eles serão segurados obrigatórios empregados do regime geral de Previdência Social, dentro do inciso 1 do artigo 11 da Lei nº 8.213. Mas temos mais alguns. O servidor público, que não é efetivo, que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, não fez concurso público, não possui um vínculo efetivo com a administração pública, ele também é colocado como segurado obrigatório empregado no âmbito do regime geral de Previdência Social. É por isso que, embora exista o mesmo nome jurídico, o empregado seletista e o empregado previdenciário, a expressão empregado na nossa área, ela tem uma amplitude maior do que no direito do trabalho. Além disto, o titular de mandato eletivo, como um deputado, um prefeito, ou mesmo um presidente da República, se não estiver amparado por um regime próprio de Previdência Social, ou seja, se não for um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, também é inserido como segurado obrigatório empregado no âmbito do regime geral de Previdência Social, artigo 11, inciso 1, letra J de João, da Lei nº 8.213, de 1991. Também serão segurados obrigatórios empregados, e esse detalhamento não está na Lei nº 8.213, e sim dentro do artigo 9º do Decreto nº 3.048, de 1999, que é o nosso regulamento da Previdência Social, os servidores públicos efetivos de municípios que não possuem regime próprio de Previdência Social. Sabemos que cerca de metade dos municípios brasileiros ainda não aprovou uma lei para regulamentar o artigo 40 da Constituição Federal, que é o artigo que disciplina os regimes próprios de Previdência Social que devem ser constituídos pelas entidades políticas para proteger, em termos previdenciários, os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo. Daí que, se eu sou servidor efetivo de um município, e o meu município ainda não criou, por lei municipal, um regime próprio de Previdência Social, eu serei segurado obrigatório e empregado do regime geral de Previdência Social, até que aquele município, se um dia constituir, o faça e crie um regime próprio de Previdência Social. E o município vai ser considerado uma empresa para fins previdenciários, devendo recolher as contribuições típicas das empresas. E daí é que advém a impagável dívida previdenciária municipal no Brasil. A segunda categoria de segurados obrigatórios da Previdência Social são os empregados domésticos. O empregado doméstico, ele presta um serviço não para uma pessoa jurídica, mas para uma pessoa natural, chamada empregadora doméstica, na residência ou em razão da residência, como a babá, o cozinheiro, o motorista, o caseiro, etc. É necessário que haja a formação do vínculo empregatício. Inclusive, esse detalhamento foi trazido agora em 2015, na nova Lei Complementar de Empregados Domésticos. Refiro-me à Lei Complementar de número 150. Para a configuração do vínculo de emprego, a habitualidade se satisfaz quando a prestação de serviços por semana é superior a dois dias. Ou seja, se você contratar uma pessoa para trabalhar na sua residência, por até dois dias, não haverá a formação de vínculo empregatício. Passados dois dias, teremos a formação de um vínculo empregatício e teremos aqui um empregado doméstico. Sendo que a atuação do empregado doméstico não deve possuir fins lucrativos. Se a patroa começa a colocar a empregada doméstica para fazer bolos e doces habitualmente para vender em formatura, deixará de ser empregada doméstica, porque aí nós teremos a finalidade lucrativa, o que é incompatível com a filiação previdenciária do empregado doméstico. Essa é a segunda categoria de segurados obrigatórios da Previdência Social. A terceira categoria são os trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos, eles prestam serviços a diversas empresas. Nós temos avulsos tanto urbanos, como poderemos ter trabalhadores avulsos rurais. O que marca a filiação previdenciária de um trabalhador avulso é a intermediação do seu serviço. Quando o trabalhador avulso é da seara portuária, essa intermediação será feita pelo órgão gestor de mão de obra, o OGMO, que é uma associação portuária. Quando ele não é um portuário, a intermediação é feita pelo sindicato da categoria. Ressaltando que não há a obrigatoriedade de filiação ao sindicato para o enquadramento de um segurado obrigatório na condição de trabalhador avulso. A quarta categoria de segurados obrigatórios são os segurados especiais da Previdência Social. O segurado especial tem esse adjetivo, não é à toa. Trata-se de um hipossuficiente que tem uma proteção previdenciária com regras especiais. Todo regramento referente ao custeio da Previdência Social, quanto aos benefícios previdenciários inerentes ao segurado especial, tem algum tipo de adaptação normativa. Eu costumo dizer nas aulas, eu explico o assunto e agora falo. Para o segurado especial, eis as regras que são diferenciadas. Só existem duas modalidades de segurados especiais. Os produtores rurais e os pescadores. Todavia, nem todo produtor rural e nem todo pescador será segurado especial. Somente aqueles produtores rurais e pescadores que exercem atividade, quer individualmente, quer em regime de economia familiar, para fins de subsistência, filiar-se-ão na condição de segurados especiais. E todo o lastro normativo é para mensurar se o trabalho do produtor rural e do pescador é para fins de subsistência. Se a resposta for positiva, será um segurado especial. Se a resposta for negativa, será um contribuinte individual, que vai ser a quinta e última categoria de segurados obrigatórios que nós vamos estudar. Vários são os critérios. O segurado especial produtor rural, para que se enquadre como segurado especial, é necessário que a sua fazendinha, a sua roça, como na minha Bahia, tenha no máximo uma dimensão de quatro modos fiscais. É necessário ainda que o segurado especial não tenha empregado permanente. Se ele tiver um empregado permanente, já perderá a qualidade de segurado especial. No que concerne ao pescador, é o pescador artesanal ou assemelhado. Se eu tenho um pescador que tem empregado, uma grande produção, ele não vai ser segurado especial. E aqui nós tivemos as alterações 2015 no regulamento da Previdência Social. O segurado especial, que utiliza embarcação, houve a alteração do peso do barco. Até então, era segurado especial, aquele que tinha barco próprio, com até seis toneladas de arqueação bruta, e barco de um parceiro otorgado até dez toneladas. Só que o regulamento foi alterado no ano de 2015, e isso sofremos a modificação dentro do artigo 9º, parágrafo 14, e passou a se adotar a classificação da lei de pesca e aquicultura sustentável. Uma lei, inclusive, do direito ambiental, a 11.959, de 2009. E agora, o segurado especial é aquele que tem um barco de pequeno porte, assim considerado aquele que tem até 20 AB, que é arqueação bruta. Houve ampliação dessa dimensão do barco do segurado especial. Ademais, a segunda alteração é que houve a ampliação da definição normativa do regulamento do assemelhado ao pescador artesanal. Aquelas pessoas que atuam no apoio à pesca, como consertando uma rede, como a esposa do pescador artesanal que trata o peixe para vender, também foram inseridos como segurado especial nessa alteração de 2015. Ok, gente? Vamos ver aqui se nós já temos uma primeira pergunta a respeito desses assuntos. Um pescador habitual que possui um emprego urbano será enquadrado como segurado especial? Bom, a resposta é negativa. Ninguém poderá ser, ao mesmo tempo, empregado urbano e segurado especial. Considerando que o segurado especial trabalha em regime de subsistência, a sua principal ou única fonte de renda será o exercício da pesca. Se uma pessoa é empregada urbana e pesca aos finais de semana, não será um segurado especial, será um segurado obrigatório empregado. Haja vista que a sua principal fonte de renda será o exercício dessa atividade urbana. Segurado especial, pescador artesanal, é aquele que vive exclusivamente da pesca, ou então é a principal fonte de renda. O empregado urbano não será enquadrado como segurado especial, mesmo que ele tenha, habitualmente, uma pesca, traga peixes no seu final de semana. A quinta categoria de segurados obrigatórios da Previdência Social são os contribuintes individuais. Essa categoria, ela foi criada através da Lei 9876 de 99. Conforme falei anteriormente, entre 1991 e 1999, existiam os autônomos, os equiparados autônomos e os empresários. Essas três categorias foram extintas e aí os seus membros foram trasladados para a nova categoria dos chamados contribuintes individuais da Previdência Social. Essa é a categoria aberta de segurados obrigatórios. Costumo ensinar de que se você tem uma pessoa que exerce atividade laborativa remunerada no Brasil e essa pessoa, se não a enquadra como empregada, como empregada doméstica, segurada especial, ou trabalhadora avulsa, fatalmente ela irá adentrar na categoria dos contribuintes individuais. Aqui nós temos o garimpeiro, aqui nós temos produtores rurais e pescadores que não são segurados especiais. Se eu tenho um produtor rural que tem uma grande fazenda, acima de quatro modos fiscais, que tem empregados permanentes, ele vai ser contribuinte individual. Se eu tenho um produtor rural que tem um barco com o peso acima de 20 AB, ele vai ser contribuinte individual. Todo produtor rural e pescador que tem o maior porte, que não labore em regime de subsistência, vai ser enquadrado como contribuinte individual. Aqui também temos os padres, pastores e equiparados, que são chamados pela lei, de ministros de confissão religiosa, instituto de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa. Eles também serão contribuintes individuais. E duas grandes hipóteses abertas. As pessoas que exercem atividade urbana por conta própria nas cidades, com fins lucrativos ou não, os populares camelôs, qualquer pessoa que trabalhe por conta própria vai ser contribuinte individual, o que se chamava antigamente de autônomo. A gente chama de contribuinte individual autônomo. E também vai entrar aqui como contribuinte individual as pessoas naturais que prestam serviços às empresas sem vínculo empregatício. Salvo no caso do Avus, que também trabalha para a empresa, mas tem a intermediação do OGMO ou do sindicato da categoria, as demais pessoas naturais que prestam serviços às empresas sem vínculo empregatício irão se filiar ao Regime Geral de Previdência Social na condição de contribuintes individuais. Essas são as cinco categorias de segurados obrigatórios da Previdência Social. Vale frisar que a idade mínima para a filiação de um segurado obrigatório deve seguir, à luz do princípio da Lei do Tempo, rege o ato jurídico, a idade mínima para o trabalho no Brasil. Desde a Emenda Constitucional 20, de 1998, que modificou o artigo 7º da Constituição Federal, como regra geral, a idade mínima para o trabalho será de 16 anos de idade. Mas essa regra geral tem algumas exceções. Já é possível trabalhar a contar dos 14 anos de idade na condição de menor aprendiz. Inclusive o menor aprendiz que celebra o contrato de aprendizagem com a empresa por haver a formação de um vínculo de emprego, ele vai se filiar como segurado obrigatório empregado. Por outro lado, se for um trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aí só pode esse trabalho ser exercido a contar dos 18 anos de idade. Inclusive o empregado doméstico. Já tínhamos previsão em convenção da OIT, isso foi referendado na Lei Complementar 150, de 2015, A idade mínima para a filiação do empregado doméstico é 18 anos de idade. Não contrate o empregado doméstico de 16, 17 anos. Você vai estar violando tanto a legislação trabalhista quanto a legislação previdenciária. Uma questão muito comum é quando a idade mínima é violada. Vamos supor que um adolescente de 12 anos, 13 anos, é contratado como segurado obrigatório empregado de uma empresa. Infelizmente, isso acontece, o trabalho de adolescentes e crianças no Brasil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo, para fins previdenciários, o trabalho antes da idade mínima. E esse entendimento é bastante razoável. Nós sustentamos isso também. A idade mínima para o trabalho é para proteger a criança e o adolescente. Negar efeitos previdenciários, essa pessoa estaria sendo prejudicada pela segunda vez, porque já teve a sua juventude vilipendiada por ser obrigada a trabalhar precocemente, muitas vezes para ajudar a família. Negar efeitos previdenciários seria sancioná-la pela segunda vez. De modo que, para o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que a idade mínima para o trabalho tenha sido violada, esse período deve ser considerado para fins previdenciários, a exemplo do tempo de contribuição de um empregado que tenha elaborado antes de ter atingido a idade mínima. Agora nós vamos falar dos segurados facultativos. Figura prevista no artigo 13 da Lei de Benefícios Previdenciários, a Lei nº 8.213, de 1991, que sofre detalhamento no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto nº 3.048, de 1999, dentro do artigo 11. A figura do segurado facultativo é o único caso em que o princípio da filiação obrigatória à Previdência Social será excepcionado e decorre de concretização do princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários, que é um princípio formador da Previdência Social que se faz presente no artigo 2º da Lei nº 8.213. Segurado facultativo se filia se quiser, justamente porque o segurado facultativo é uma pessoa natural que, por algum motivo, não está exercendo uma atividade laborativa remunerada, como um estudante, como uma dona de casa, como um brasileiro que está no exterior acompanhando o cônjuge sem trabalhar. E aí, para uma pessoa que não está trabalhando, considerando que a contribuição previdenciária para os regimes públicos de Previdência tem natureza jurídica tributária, conforme já fartamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a lei não poderia impor o recolhimento de um tributo para uma pessoa que não tem renda. Seria, inclusive, algo que violaria a Constituição, não teria capacidade contributiva para tanto. Daí que as pessoas que não estão exercendo atividade laboral remunerada, se quiserem, e podem fazer a inscrição na Previdência Social, na agência do INSS, essa inscrição deve ser agendada pelo número 135, e, pagando a primeira contribuição previdenciária na rede bancária, operar-se-á a sua filiação à Previdência Social. Isso porque, diferentemente dos segurados obrigatórios, que, em regra, a filiação é automática e decorre do exercício de atividade laboral remunerada, para os segurados facultativos, a filiação é condicionada ao pagamento da primeira contribuição previdenciária. O único segurado obrigatório que tem esse mesmo regime é o contribuinte individual que trabalha por conta própria. Isso porque, como contribuinte individual que trabalha por conta própria, o antigo autônomo, como ele não trabalha para uma empresa, ele é o responsável tributário pelo recolhimento da sua contribuição previdenciária. E, de acordo com a melhor doutrina e a própria jurisprudência, a exemplo da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, também a filiação do contribuinte individual que trabalha por conta própria será condicionada ao recolhimento da primeira contribuição previdenciária. E verificar o momento dessa filiação é extremamente importante. Se eu morrer na véspera da minha filiação previdenciária, vamos supor, eu ia pagar minha contribuição amanhã, dei um azar, morri hoje, não vai ter pensão por morte para os meus dependentes previstos no artigo 16 da Lei 8.213, porque quem morreu não foi um segurado da Previdência Social. No entanto, se eu me filiar pela manhã, sofrer um acidente, fingindo que tem uma madeira aqui, que eu estou batendo nos dois lados, e morrer de tarde, eu deixarei pensão por morte para os meus dependentes, porque terá acontecido um óbito de um segurado da Previdência Social. Há situações que você tem que até investigar a hora e o minuto da filiação. Imagine um segurado facultativo que pagou a primeira contribuição no banco, no momento em que o Caixa autentica a guia da Previdência Social, ele está afiliado. Ele saiu e foi atropelado e morreu. Já aconteceu uma situação que tivemos que fazer essa investigação. O momento do atropelamento e o momento do pagamento da guia. Nesse caso, teve pensão por morte. Por quê? Porque a pessoa foi atropelada após o pagamento da primeira contribuição, já estava afiliada como segurada facultativa. Mas vamos inverter. A pessoa está indo para o banco pagar a primeira contribuição como segurado facultativo. Nunca recolheu nada. E morre não depois que sai da agência bancária. Morreu atropelada antes de adentrar a agência bancária. Quem morreu não era o segurado da Previdência Social, não terá pensão por morte. E já adianto para vocês que não cabe recolhimento pós-mortem, após a morte, de nenhum tipo de contribuição previdenciária. Esse recolhimento serão totalmente ineficazes. Ok, amigos? Esses são os segurados obrigatórios e facultativos da Previdência Social. Existe uma controvérsia a respeito da idade mínima para a afiliação do segurado facultativo. O artigo 13 da Lei de Benefícios prevê a idade de 14 anos de idade. Inclusive, esse é o entendimento que eu sigo, mas não é o entendimento prevalente. O regulamento da Previdência Social, o decreto 3048-99, no artigo 11, coloca 16 anos de idade. A argumentação do regulamento é que, com a emenda 2098, a idade para o trabalho passou de 14 para 16 anos. Particularmente, discordo integralmente, isso está nos meus livros. Isso porque, como facultativo, ele não trabalha, na minha opinião, a alteração da idade constitucional mínima para trabalhar não lhe afeta. Eu aprendi que a lei está acima do decreto. Tá? Vamos ver se a gente tem aqui mais uma pergunta. Um pescador que possua um empregado permanente, cuja embarcação não supere a 20AB, será assegurado especial? A resposta é negativa. Mesmo o pescador, cujo barco seja de pequeno porte, assim considerado pela lei de pesca e agricultura sustentável, aquele que tem a dimensão de até 20AB, ele não pode ter empregado permanente. O segurado especial, ele não deve possuir empregados permanentes. No máximo, a lei 8.2.13 permite uma contratação temporária, até 120 pessoas por dia no ano civil. Por exemplo, um empregado por até 120 dias durante um ano. Então, se o pescador, mesmo tendo um barco de pequeno porte, inferiu a 20AB, se ele possui um empregado permanente, ele não será assegurado especial. E, conforme pronunciei anteriormente, o pescador que não é assegurado especial vai se enquadrar em qual categoria? Trabalhando por conta própria, ele vai ser um contribuinte individual. Lembrando que, se for um pescador empregado de uma empresa, ele vai ser segurado obrigatório empregado, porque prevalece a regra de enquadramento do vínculo empregatício. Bom, nós vamos agora tratar dos dependentes dos segurados. Os dependentes dos segurados são beneficiários da Previdência Social, que têm proteção previdenciária por derivação. São aqueles previstos em lei. Não é direito do segurado dizer quem é o seu dependente. Isso acontecia até 1995, quando tinha o designado, o menor idoso inválido designado, que era a quarta classe, que foi extinta pela Lei nº 9.032, de 1995. O dependente do segurado é aquele que a lei escolheu. São aqueles que estão no artigo 16 da Lei nº 8.2.13. E nós tivemos modificações da Lei nº 13.146, de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei teve um período de vacância de 180 dias. Iniciou vigência a partir de 3 de janeiro de 2016. Logo, à luz do princípio da Lei do Tempo, rege o ato jurídico, conhecido como Tempos Regit Actum, considerando que a pensão por morte e o auxílio reclusão são benefícios regidos pela lei em vigor no dia do óbito que forma o Estatuto Jurídico, essas regras têm aplicação para as mortes ocorridas a partir de 3 de janeiro de 2016. Os óbitos até a véspera, dia 2 de janeiro, serão lastreados pelo regramento anterior. É por isso que essa questão intertemporal, na minha opinião, é o aspecto que mais dificulta o direito previdenciário. Porque você tem que verificar a lei de época para dar o tratamento jurídico à pensão por morte, a um tempo de contribuição, etc. E quais foram as novidades? Os dependentes dos segurados são divididos em 3 categorias. A primeira categoria, ela tem uma presunção absoluta de dependência econômica. Essa é a regra geral. São dependentes da classe 1. Cônjuge, companheiro ou companheira e filho menor de 21 anos não emancipado. E agora já com a nova redação. Ou com deficiência mental e intelectual, ou com deficiência grave. Comparativamente ao texto anterior, o que foi alterado? Anteriormente, a deficiência mental e intelectual do filho, para gerar a proteção previdenciária, tinha que ensejar uma incapacidade para a prática de atos da vida civil. Tanto servia a incapacidade relativa, discernimento reduzido, como incapacidade absoluta. Essa exigência foi excluída do inciso 1 do artigo 16 da lei 8.2.13, com redação dada pela lei 13.146 de 2015, para as mortes a contar de 3 de janeiro de 2016. Ademais, era necessária a pronúncia judicial da interdição. Também foi excluída da norma. Então, caiu a interdição e caiu a necessidade de que a deficiência mental ou intelectual gere uma incapacidade para a prática de atos da vida civil, quer incapacidade relativa, quer uma incapacidade absoluta. O problema, a meu ver, é que deficiência mental e intelectual só. Mas qual vai ser a deficiência mental e intelectual que vai gerar a proteção previdenciária? A lei não diz. Se a lei não diz, caberá ao decreto 3048 de 99, o regulamento da Previdência Social, fazê-lo. Porque existem deficiências tão leves que não impedem o exercício do trabalho. Nessa situação, na minha opinião, não deve haver a proteção previdenciária. A gente protege aquela pessoa que não pode trabalhar em razão da deficiência mental e intelectual. A terceira novidade foi a inserção do deficiente grave. Não tínhamos o filho deficiente grave inserido no inciso 1 do artigo 16 da lei 8.2.13. E agora o foi. Só que aí também caberá ao regulamento da Previdência Social promover a regulamentação. Um bom parâmetro, que podemos utilizar já de antemão, é a lei complementar 1.4.2 de 2013, que aprovou a aposentadoria com regras diferenciadas para o segurado deficiente. A lei complementar 1.4.2 prevê deficientes graves, moderados e leves. Daí que a deficiência grave para o segurado da lei complementar 1.4.2 de 2013, a ferida em sistema de pontuação pela perícia social e médica da Previdência Social, pode ser um lastro a ser utilizado pelo regulamento da Previdência Social para detalhar o filho do segurado deficiente grave, que vai conservar a qualidade de dependente mesmo após os 21 anos de idade. Na classe 2, são os pais dos segurados, não tivemos nenhuma modificação, e tivemos também uma modificação na terceira classe, que são os irmãos. Lembrando que essa ordem dos incisos é preferencial. O classe 1 prefere ao classe 2 e ao classe 3. Já o classe 2 prefere ao classe 3. Se tiver um dependente da classe 1, nem classe 2, nem classe 3, terá direito nem uma pensão por morte, nem ao auxílio-recusão. Na terceira classe, nós temos os irmãos do segurado. Irmãos menores de 21 anos de idade, não emancipados. Essa é uma novidade. A Lei 13.135 de 2015, publicada em 18 de 6 de 2015, havia retirado a emancipação como causa de antecipação da maioridade previdenciária do irmão do segurado. Só que voltou ao que era. Vejam como oscila, como dificulta o nosso estudo de direitos previdenciários. A emancipação foi repristinada. A emancipação retornou ao inciso 3 do artigo 16 da Lei nº 8.213 de 1991, voltando, destarte, a ser causa de antecipação da maioridade previdenciária do irmão do segurado. Também foi previsto o irmão deficiente mental e intelectual. Foi excluída, tal qual já pronunciamos para o filho, a necessidade de que a deficiência mental e intelectual gere incapacidade, que é relativa, que é absoluta para a prática de aço da vida civil. Foi retirada também a necessidade da sentença de interdição e foi inserido o irmão com deficiência grave, tal qual aconteceu para o filho no inciso 1. Essas são as modificações em vigor e válidas para os óbitos e também para as segregações prisionais, em relação ao benefício do auxílio-recusão, a contar de 3 de janeiro de 2016. Para as prisões e óbitos anteriores, deve ser respeitada a legislação anterior, à luz do princípio da Lei do Tempo, rege o ato jurídico. Vale frisar que os dependentes de primeira classe, eles são preferenciais e têm presunção de dependência econômica. Significa que a esposa ou o filho menor do segurado que morreu e que foi preso, não precisam provar que eram sustentados pelo segurado, porque a lei já presume. Quem tem que provar sustento, a chamada dependência econômica, são os dependentes da classe 2 e os dependentes da classe 3. Para que um dependente de classe 2, que são os pais, recebam uma pensão por morte, por exemplo, é necessário que não exista ninguém na classe 1 e ainda precisam demonstrar dependência econômica. O classe 3, o irmão, é mais difícil ainda. Para ele receber uma pensão por morte, não vai ter ninguém, nem na classe 1, nem na classe 2, e ele ainda precisa demonstrar a respectiva dependência econômica. Em existindo mais de um dependente na mesma classe, o benefício vai ser repartido em partes exatamente iguais. Em cessando a dependência econômica, como a maioridade previdenciária do filho com 21 anos de idade, que é a regra geral, aí a cota vai ser repartida para os demais dependentes. Vamos ver se temos alguma pergunta a respeito desse tema. É necessária a sentença de interdição para manutenção da qualidade de dependente filho ou irmão com deficiência mental? De acordo com a modificação feita no artigo 16 da lei 8.2.13, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é mais necessária a sentença de interdição. Vejam, não é necessária, mas se ela vier, talvez até ajude. Porque como já há uma sentença do juiz estadual, que embora não vincule o Instituto Nacional do Seguro Social, já é um indicativo de que, de fato, aquela deficiência, ela tem uma repercussão que impede praticar atos da vida civil. Mas deixou de ser obrigatório. Não caberá ao INSS mais exigir sentença de interdição para manter a pensão por morte do filho ou irmão do segurado, além da respectiva maioridade previdenciária. Bom, em relação à situação do equiparado a filho, nós temos dois equiparados a filho, que são o menor enteado e o menor sob tutela. Eles adentrarão como dependentes da classe 1, mas, para isso, eles precisarão comprovar a dependência econômica. Eles não têm presunção normativa. Para receber uma pensão por morte ou um auxílio-recusão, entrando na classe 1, o equiparado a filho precisa mostrar que era sustentado pelo seu tutor ou tutora, padrasto ou madrasto, que foi preso ou que veio a óbito. Desde a medida provisória 1523, de 1996, o menor sob guarda deixou de estar no rol de equiparados a filho do artigo 16 da Lei nº 8.213. E esse é um tema infindável em termos de polêmica. Há controvérsia enorme no STJ, a jurisprudência oscila a todo tempo se o menor sob guarda deve se manter no rol de equiparados a filho ou não. Isso porque existe um conflito com outra norma, que é o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos previdenciários do menor sob guarda. Vem mudando bastante a jurisprudência, mas, durante esse ano de 2015, tivemos uma decisão da Corte Especial do STJ, que é o órgão máximo do STJ, dizendo que o menor sob guarda não mais é equiparado a filho para fins previdenciários. Na verdade, caberá ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra a respeito, porque existe mais de uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a MP 1523, de 1996, convertida na Lei 9528, de 97, que excluiu o menor sob guarda do rol de equiparados a filho dentro do artigo 16 da Lei 8.213, de 91. E, pela jurisprudência parcial do STJ, por alguns casos julgados pelo STF, no âmbito dos regimes próprios de previdência social, acredito que essa ação direta de inconstitucionalidade, uma delas proposta pela Procuradoria-Geral da República, tem grandes chances de ter um êxito, haja vista que é necessário dar a proteção previdenciária ao menor sob guarda. E eu proponho, na verdade, uma forma alternativa. É necessário que o legislador proteja o menor sob guarda e evite a fraude previdenciária, porque a sua exclusão se fundamentou em fraudes. Muitos avós conseguiam a guarda judicial dos seus netos para deixar o benefício de pensão por morte. É necessário ter uma disposição normativa que impeça esse tipo de fraude, mas que, em situações evidentes, vamos supor, a criança é órfã e o avô tem a guarda da criança. Nesse caso, é um caso legítimo de concessão da pensão por morte. Então, é necessário que a legislação seja alterada para proteger quando necessário e para impedir essas lamentáveis fraudes previdenciárias, porque pegar uma guarda só para fins previdenciários sem real necessidade, na minha opinião, caracteriza, sim, uma fraude praticada contra a previdência social. Bom, enfim, essas são as regras basilares envolvendo os dependentes dos segurados no âmbito do regime geral de previdência social e as suas últimas alterações normativas. Havíamos tido alterações normativas com a Lei 13.135, de 2015, que aprovou a reforma previdenciária, só que essas modificações já foram novamente revistas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que iniciou vigência no dia 3 de janeiro de 2016. Em resumo, vimos nesta aula que os segurados da previdência social se dividem em segurados obrigatórios e facultativos. Os segurados obrigatórios, por sua vez, são os segurados empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais e segurados especiais. A figura do segurado obrigatório decorre do exercício de atividade laboral remunerada, em que a filiação é compulsória à previdência social. O facultativo é aquele que não trabalha e que sua filiação é uma discricionariedade, já que o facultativo só recolhe a contribuição previdenciária, se de fato ele quiser. Em relação aos dependentes dos segurados, eles são distribuídos em três categorias, no artigo 16 da Lei 8.2.13, modificado pela Lei 13.146, de 2015. Na primeira classe, nós temos o cônjuge, o companheiro ou companheira, e o filho não emancipado menor de 21 anos de idade. E temos ainda, como novidade, o filho com deficiência mental ou intelectual ou com deficiência grave. Na segunda categoria, nós temos os pais do segurado, essa categoria não foi alterada normativamente. E na terceira e última classe, nós temos os irmãos do segurado, menores de 21 anos de idade, desde que não emancipados, assim como os irmãos do segurado com deficiência mental e intelectual, ou ainda os irmãos do segurado com deficiência grave. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aqui no Saber Direito. Eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer imensamente a oportunidade dada pela TV Justiça. E nos próximos encontros, veremos temas tão interessantes quanto foi este. Nós vamos tratar de novos direitos previdenciários do empregado doméstico, que é um assunto da moda. Inclusive, tivemos modificações no que concerne às contribuições previdenciárias do empregador doméstico, que já estão em vigor. Vamos tratar das complexas e divergentes regras envolvendo a reforma no benefício da pensão por morte. Inclusive, essas complexas regras, elas repercutiram no benefício do auxílio-recusão. Trataremos também de regras referentes ao fator previdenciário. O fator previdenciário que era sempre obrigatório no âmbito da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele passou a ser flexibilizado através da regra 8.5 barra 9.5, em que, nessa situação, o fator previdenciário passou a ser facultativo na aposentadoria por tempo de contribuição, através de uma soma de idade e de tempo de contribuição. Além disso, traremos também uma aula específica envolvendo o processo judicial previdenciário. Hoje, existem regras processuais inerentes ao direito previdenciário que devem ser adaptadas e que é necessário um estudo específico. Vamos tratar de competência para processar e julgar as ações previdenciárias. Nós temos regras de justiça federal, justiça estadual, regras de competência delegada. Vamos estudar o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário e algumas peculiaridades inerentes ao rito dos juizados especiais federais em demandas previdenciárias. De logo, já os convido para os próximos encontros. Um abraço e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br